Joerque Lopes, o som que contagia Sucesso! Bora cantar mais um, menino E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado e eu não Vou pra confusão Ela tem namorado e eu não Vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E pra cantar comigo, meu ídolo Chega pra cá Guilherme Silva Simbora Joerque Lopes É nóis meu irmão E tira o pé, tira o pé, tira o pé Chama no sucesso E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não Tô pra confusão Ela tem namorado, eu não Tô pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, você dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, você dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Valeu meu ídolo Guilherme Silva! Valeu pela você amigão! Tamo junto, um abraço! Essa aí, meu irmão! Sucesso tamo junto, viu? Guilherme Silva! E Joerque Lopes! Valeu Fizeiro! Sucesso! Nosso grande amigo Flávio Brasil! Xô!